O plano de paz de Donald Trump para o Médio Oriente veio incendiar os ânimos e está longe de criar estabilidade na região. Os palestinianos dizem que o acordo beneficia os israelitas. Entre vários pontos, o projeto inclui o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel. No encontro em Istambul, Erdogan criticou fortemente o acordo. O acordo do século? Que acordo? Este é um projeto de ocupação. Não se pode mudar o destino da autoridade palestiniana. E de Jerusalém também não. Estou sempre a dizer isto e repito. Jerusalém é a nossa linha vermelha. Além de Jerusalém, o acordo defende também a anexação por parte de Israel do Val do Jordão. Já os palestinianos passam a dominar algumas zonas de Gaza, algumas regiões da Cisjordânia e certas áreas povoadas por israelitas, em troca de uma lista de condições.